Eu estou aqui na sala da OAB do Fórum Clóvis Vervilá, com um colega, o doutor Edilson Morão, advogado aqui em Fortaleza. Doutor Edilson, o senhor concorda com o direito do advogado de portar arma de fogo? Sim, perfeitamente. Uma vez que a própria lei já admite que um juiz, um promotor de justiça, pessoas exercem que na hierarquia está no mesmo padrão nosso. Então, eles exercem o mundo público tal qual o nosso. Eles também correm risco como nós corremos. Portanto, eu acho mais do que legal tornar portar armas para nós advogados. Ok. Doutor Edilson, aproveitando aqui, é possível uma mulher chegar à presidência da OAB no Ceará? Sim, perfeitamente. O senhor concorda com essa ideia também? Da mesma forma que o advogado pode portar uma arma, os direitos são iguais para homens e mulheres, né? Só que nós nunca tivemos o prazer de ter uma mulher presidindo a nossa OAB. Pois é, está na hora, né, de a mulher ir avante, mas eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu acredito que eu vou depositar meu voto, se surgir alguma, para uma mulher. Porque até hoje eu não vi muita coisa fazer por nós advogados. Ok. Doutor Edilson, o senhor advoga em quais áreas? Cível, criminal, direito de família, trabalhista, entre outros. Ok, doutor. Agradeço muito a sua atenção. Obrigado. Um forte abraço, tudo de bom. Ok.